O acidente foi na comunidade de Canzianópolis, interior do município de Pranchita, no início da noite do domingo. Populares chamaram a polícia e socorristas do SAMU após encontrarem caído ao lado de sua moto na estrada rural Jefferson de Almeida da Silva, de 29 anos. Os socorristas apenas constataram a morte e acionaram a equipe da Polícia Civil e Criminalística. O corpo foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão.